Fala galera, beleza? Voltamos, que o servidor tinha desligado. Então eu vou dormir, tá? Ah pá, sério? Uhum, amanhã eu jogo, amanhã eu faz live. Tô gravando aqui. Cansado. Não, não, vai, vai lá, vai lá, vai lá. Vou jogar mais um pouquinho aqui. Joga aí que o servidor é bom. O servidor é bom, é bom. Calóia, se eu fosse calóia, eu baixava que ia gostar. Falou aí. Eu vou lá pra, oh, então eu vou direto pra zone lá, site zone, a PBE. Se eu fosse você, eu faria dinheiro pra pegar o helicóptero primeiro. Mas aí, não é só. É que tipo, não vai adiantar muito, entendeu? O que você pegou, você pegou no chão. Você não comprou nada, então se você morrer é fácil pegar as coisas de volta. Vai ver aí? Sabe? Dura que é nove quilômetros, cara. Vai tomar no cu. Desgraçado, tá aqui do lado, respawnou. Eu não tô vendo ele. Fui. Falou. Não, e eu fiz a maior cagada, cara. Eu tenho que voltar pra seis. Eu tô com meu dinheiro aqui. Todinho no bolso. Os quatrocentos mil. Corre, meu. Amanhecer. Cara, amanhecer rápido. Ahn. 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 Eu tenho cinco mil. Que mil. Ahn. 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 Basta ver. Ahn. Pera Não, fez esse nome Na verdade não Entra aqui na sede Hehehe F*** Só vou voltar pra guardar Na verdade eu vou em direção ao Hunter Bom Um beadinho Em direção ao Hunter que é legal Porque Já que eu vou caçar Eu vou em direção ao Hunter Caçador E Caço Deposito Deposito Apósito 250 Deposito Obrigado Desculpa 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 Só um pouquinho Já volto No café tá Fervendo Nossa A dublagem do Partizan Tá horrível É o Lucas, você está aí? Lucas? Calói? Deixa eu te ouvir. Está me ouvindo? Deixa eu te ouvir. Deixa eu te ouvir. Cara, o joguinho é legal porque esse mapa é muito bom. Gostei mesmo. Bastante material, bastante loot, de bicho estranho. Urso gigante. Lobo gigante. Jacareiro. Safe zone, os zumbis não te atacam. Ah, tags. Sabe aquelas tags que tu compra? Achei uma da Suíça, agora uma da Irlanda. Sinalizador. É bom. Pregar sinalizador. Vamos testar aqui. Uma coisa. Dizem que o sinalizador chama os zumbis, né? Então, vamos testar isso aqui na prática. Está aí, tio? É. É. ... que era só puxando, mano, tem como né, ah, eu tô na safe, tá, na safe não adianta, tenta fazer porra, não adianta, não adianta, sabia que era bom ter vindo aqui em cima, não, ai, eu tô na safe, não dá sorte pro azar não tio, deixa na asa, melhor, tipo, menos ruim na verdade, eu tô pegando essas armas aqui que eu acho que só se vende lá na porra, um pedaço aqui, eu vou cruzar aqui, vamos caminhar pra caçar, amanhecendo também, amanhecendo, 2KM Eu vou pegar uma maldição, mano. Eu sei lá no contrapanquista. O pessoal fala, ah, mas por que tu vai jogando, né? E aí fala, eu tive uma ideia, cara, que fazer uma gravação jogando, e tu fica como conselheiro estratégico, dando opinião e falando a respeito do mapa, entendeu? Mas eu tenho que conhecer o mapa, né? Não, quem vai selecionar o mapa? Ou o mapa na hora da batalha do... entendeu? Ah, vai tomar banho, né? Não, eu entendi o que você falou. Que barulho é esse? Isso é meu caminho. É a arma que eu sobe aqui. É o 3, o 3, o 3, o 3, o 3... Nardrop. Nardrop. Nardybor aqui do lado. mapa Hunter aqui do lado aqui do lado da cidade assim caia na cidade aqui da cidade e a gente tinha uma arma na mão arrumada fica legal andando assim cara, me lembra, andando assim me lembra, sabe o que? é do Firo Firo, cara eu não gosto de ficar, não vi todo o mapa ainda, será que eu vou ter sorte de chegar lá na imagem, cadê a área do que eu tenho, as terras altas buga não tio tá amanhecendo, parece que tá enquecendo, sabe o que? então difícil também assim totalmente tá amanhecendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, mano. Sério? É, porque ela tá com a arma na mão. Tem mais essa puteria, hein? Tá, vamos lá. Armas. Ah, não. Mano, eu fiz uma arma errada. Não me incomoda, por favor. Não me enche o saco, cacete. Ih, caralho. Dropou o zumbi pra cacete. Qual é, porra? Tira, 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 tira do automático. Qual é o botão de tiro pra tu não te fazer? Oh, x. Tira, tá, vai. E aí, vai. Tá, vai, vai Tá, vai, tá, vai Tá, vai O primeiro é chegar Fin de Milwaukee Um toque cai em mim, desgraçado. Ah, War Drop de construção. Sério? Ah, já estiveram aqui. Ah, tem uma arma. Ah, não é ruim, mas não é bom também. Por isso que está vermelha, já estiveram aqui. Ah, não é ruim, mas não é ruim. Ah, não é ruim, mas não é ruim. Ah, não é ruim, mas não é ruim. Ah, não é ruim. Cadê esse arrombado? Ah, não é ruim. Ah, realmente. bye hora. Caralho! Pô! Bem! Nem muito pela área! A mochila é mato, mas... A mochila comparada com essas asas aqui, eu não mato! Mas tá... Esse é arrombado! Não, foca bem! Opa! Não peguei! Opa! Não peguei! Não peguei! Opa! 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 Vamos lá! Vamos embora daqui! Em direção! Tem arma ali! Tem! Tem arma! Tem muita coisa mais! É... Não vou fazer... De gás... Ou um coater! Cinto! É melhor que pochante! Deixa eu ver... Ah não! Põe acessórios! Deixa eu ver... Poxante! Bora! Eu vou passar no corpo aí... Desse cara que teve que dropar alguma coisa! Nossa! Não! Não! Deixa eu ver... Nada! Que merda! Que decepção! Que merda! Que merda! Que decepção! Aí ó! Essa linha vem! Que caminha! Ó! Abra espaço! Plate! Meu plate... Não! O meu é diferente! Vamos fazer o cantinho só! Bora! Parece que tá noitecido! Mas tá amanhecendo! Que coisa louca! Tem outro alojamento! Tem outro alojamento! Tem outro alojamento! Com certeza eu vou achar a arma! Aqui tá! Pra vender arma! É só uma contrabandista! Na área PVP! Vamos viver! Ok! Vai bora ca a boca... É... não! aqui não é pvp ainda, isso aqui é supressor? ah supressor e inversor, boa vamos lá, vamos lá Obrigado por assistir.